O órgão legislativo e o Ministério da Saúde discutiram o progresso da vacina da 4ª-12 em Timor-Leste. O Parlamento Nacional e o Ministério da Saúde realizaram esta terça-feira um debate para atualizar o número dos casos de COVID-19 em Timor-Leste. Foi discutido também no debate o progresso da vacina da 4ª-12 em Timor-Leste. A vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Sarmento, informou que algumas doses da vacina foram já expiradas, mas os profissionais de saúde continuam a efetuar a administração. A ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, declarou que a vacina de Pfizer foi caducada, mas continua a ser administrada aos cidadãos por não ter impacto à saúde, segundo os peritos. A governante pede à população que aproxime as unidades de saúde nos casos de sentir os efeitos da vacina. Timor-Leste resiste, entre os dias 1 e 10 de janeiro, 21 casos de COVID-19. Entretanto, foram já vacinados mais de 90% da 1ª-12 e 2ª-12 com mais de 79%. Timóteo Guzmão, Agustinho Neno, RTTL Ato retang informação factuais não atuais, kete haluham, inscreva-se no canal RTTL, hanehan botão notificação, fo comentário, no fahitutan, pa media social Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.